Vamos direto lá com o Léo, analisando em detalhes, no telão tátil, este 3x1 pro galo, hein, Léo? O torcedor vai lembrar que no Campeonato Mineiro, no jogo do Mineirão, da fase de classificação, o Cruzeiro faz um gol também no comecinho, também forçando o erro do Atlético e fazendo a jogada pelo lado esquerdo. Naquela ocasião, até uma falha do Giovani e o gol. Agora, de novo, o Atlético perde a posse de bola no meio campo e o Cruzeiro vai com tudo. O Cruzeiro ataca bem os espaços. Aqui você vai ver a jogada, ó. O Alisson pra cima do Alex Silva no mano a mano. O Alisson é muito bom nesse tipo de jogada. e o Thiago Neves coloca a bola pra dentro. Agora a gente vai rever aqui, ó, quando isso acontece. Quando acontece a recuperação da posse por parte do Cruzeiro, o Atlético tá aqui com o Alex Silva e com os dois zagueiros. Com o Bremer e com o Gabriel voltando. Só que o Cruzeiro já tá saindo com 3 aqui também, ó. Ou seja, você tem a situação inicialmente de 3x3, uma situação boa pro ataque. Só que o Atlético tem 3 voltando aqui, ó. Tem o Elias, tem o Iago e tem o Roger Bernardo. Ou seja, o Elias tá fazendo o lado direito, voltando já pra tentar acompanhar. Os dois volantes voltando. Então o Atlético tinha condição de recriar a superioridade numérica na jogada. Segue o lance. Aqui. Vamos lá. O Alex Silva tá com o Alisson. Podia diminuir um pouquinho mais o espaço. O Elias vai vir pra ajudar. O que os dois volantes podem fazer aqui? Alguém tem que estar junto com o Thiago Neves. Por quê? Porque os zagueiros vão voltar pra dentro da área. Vão pra trás da linha da bola pra tentar já prever a situação do cruzamento. Você vai ver que o Iago vai ficar um pouco perdido sem função e o Roger Bernardo vai acompanhar, mas nem tanto. Olha a sequência da jogada. E de repente, ó. O Bremer tá no contrapé, vai perder a passada. O Roger ficou. E o Thiago Neves tá aqui sozinho pra receber a jogada, bater e fazer o primeiro gol. Então o Cruzeiro, mesmo com 3 atleticanos voltando, ele conseguiu ter o Thiago Neves livre dentro da área. Aqui já é a jogada do gol da virada do Atlético. Tinha acabado de sair o gol e quando o Mano fala, né, não é só a dupla de zaga, vamos entender o que acontece aqui. O Alex Silva bateu o lateral e vai passar. O Alisson já perdeu. Então o que acontece? O Alex Silva vai passar por fora e o Diogo Barbosa vai ser obrigado a abandonar aqui a marcação pra tentar acompanhar o lateral do Atlético. Só que aqui ele já pegou velocidade, ele vai sair da situação parada. É óbvio que ele vai chegar na frente. Como vai acontecer? O Alisson ficou pra trás, ele vai ganhar o Diogo Barbosa, vai chegar até a linha de fundo e vai fazer o cruzamento pro gol do Fred, que está sozinho, totalmente livre de marcação. Léo, só chamar atenção num detalhe impressionante. O Alex Silva, ele vai na diagonal, mas já em direção à área, e ele consegue colocar o Fred livre porque ele esgota o máximo que ele pode a ser chegada. Ele vai até no lance inicial, você tem até a dúvida se a bola estava não dentro do campo. E com isso, a zaga, logicamente, fecha toda no primeiro pau. E o Fred, com a inteligência de posição dele, se coloca atrás. É, mas aí tem o ponto, quando você tem um jogador como o Fred do outro lado, você, zagueiro, você tem que ter a noção de onde ele está. Do perigo. É, a gente já viu aqui a situação então, ó, o Alisson ficou olhando... O Alex podia ter cruzado aí, ó, mas não, ele segue na zaga. Isso, ele vai aqui, ó, até... não vou fazer as vezes do salve, não, vou sim. A bola está dentro do campo, ela não chega nem a sair um pouquinho. Ah, temos que chamar o salve. E aí, ó, vamos voltar um pouquinho pra ver a movimentação do zagueiro, tá? Ó, nesse primeiro momento, onde é que está o Fred e onde é que está o Caicedo? Está aqui, ó. Ele está com o Fred, ó. Ele está grudado no Fred. Só que aí, na sequência da jogada, como você diz, o Fred é inteligente, ele vai buscar o espaço. Ele para. E o Caicedo não se deu conta, ó. O Caicedo está aqui. O Caicedo continua o seu instinto de defesa. Ele está se projeçando pra frente aqui, ó. Exato, exatamente. Pra ocupar o espaço. Só que nisso aí, ele já perdeu o Fred, ó. E a bola vai passar justamente pro camisa 9 do Atlético finalizar. Aqui já é segundo tempo, então, a jogada do terceiro gol. O gol que o próprio Mano falou que matou o jogo. Aqui já é a situação do Cruzeiro desarrumado, né? Está indo todo pro ataque, tentando resolver a situação. O Léo já está fora da área aqui, dando combate. No Cazares, o Elias já está aqui se projetando também. Pois bem, o Elias se projetou, tá? Ó o Fred começando aí na direção da área. Vão três jogadores do Cruzeiro. O Diogo que vai fazer a compensação aqui. O Lucas Romero voltando. E o Caicedo. Ora, já tem dois aqui com o jogador do Atlético. Mas quem que está com o Fred aqui? O Ezequiel está atrasado. Ó, ele está voltando, mas o Fred já se mandou. Nessa hora, de novo, qual que é a cabeça do zagueiro? Ih, cadê o centroavante deles, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Quando ele vai pensar no Fred, já é tarde, ó. Ó, ele só se deu conta do Fred agora. Essa bola já está viajando. Brilhante o lançamento do Cazares. E o Fred vai fazer esse movimento também para finalizar livre. Ou seja, o Fred faz dois gols no posicionamento, mas a defesa do Cruzeiro, já nesse lance, ó, de novo. Para deixar bem claro, tem três no mesmo cara aqui. Sem dúvida. E o Fred chegando livre para fazer o gol com o Ezequiel atrasado no retorno. E o Fred vai fazer o gol com o Ezequiel atrasado no retorno.